Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então como eu prometi ontem, eu iria gravar um vídeo mostrando como montar o loop e o pedal bump. Então estou aqui hoje para gravar. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é mostrar aqui que o loop tem três entradas desse lado e duas saídas aqui. Aí eu vou colocar o P10 aqui na entrada do meio, que vai para a guitarra. Então esse P10 aqui vai lá para a guitarra. Aí a segunda coisa que eu vou fazer, vou pegar esse P10 aqui, o mini P10 e vou transportar do loop para o loop. Nessa primeira entrada aqui, eu vou conectar aqui, aqui debaixo está escrito o loop, aí vai ter uma entrada aqui e eu vou conectar aqui. Se eu quiser, eu posso colocar um fone, aí eu coloco esse daqui, aqui debaixo está escrito A de Just aqui, eu coloco aqui e o meu fone. Aí a última coisa que eu vou fazer é... Então pessoal, aqui eu mostrei aqui, eu coloquei a conexão que eu transferi no loop aqui para o vamp. E agora eu vou colocar esse P10 aqui no vamp, nessa entrada aqui do meio. Aí eu vou colocar essa entrada que é a saída do som dos dois pedais, tá gente? Aí eu vou colocar lá direto na mesa. Aqui está a mesa de som e eu vou colocar aqui no like. Aí se você quiser, quando você tem a sua gravação, você vai regulando o som aqui que você precisar. E é isso, se você gostou desse vídeo, dá um like aí, se inscreve no Facebook, no Instagram, no YouTube, e que Deus esteja sempre com você. Tchau! Opa, opa, vou falar aqui o seguinte. Eu vou gravar um próximo vídeo aí, você fique ligadinho aí para ver como ficou o som. E aí E aí